Fala galera, estamos aqui com o Irvi King Kong, atual campeão de peso médio pelo SFT e atleta Fight On e Fight Club. Então Irvi, como você se sente ganhando pelo quinto round, uma luta que você teve menos de um dia de treinamento e aceitar a luta e entrando lá como azarão? Pô, estou feliz pra caramba, entrei de azarão lá, lutando contra a torcida, lutando contra todo mundo, nem fiz campe direito e no final consegui um nocaute ali, foi muito bom, graças a Deus tudo certo. E como que foi a sua perda de peso, já que você teve que perder bastante peso em pouco tempo para uma luta tão próxima? Então, foi bem difícil né, porque eu acabei aceitando a luta quinta, cinco e meia da tarde ali, aí eu tinha que terminar de dar minhas alas durante o dia, eu fui fazer um treino à noite com o Daniel Bidu e de lá eu fui para a sauna, fiquei a madrugada inteira na sauna, faltava, do momento do aceite da luta até a pesagem, faltavam nove quilos, mas no final deu tudo certo, consegui tirar toda a água do corpo ali. Como que foi o seu camp pela sua luta? Então, meu camp não foi um camp muito bom né, eu estava fazendo uns treinos todo dia só para manter a forma ali e estava me preparando para lutar em março mais ou menos, mas a parte física estava em dia, porque o professor Márcio São Filho sempre me ajuda na parte física né, e no final deu tudo certo né, estava no gás, que era o mais importante, e eu fui treinar no Demio no dia da pesagem lá, e consegui sair com o nocaute. E como você se sente sendo atual campeão peso médio pela CFT, que é um dos maiores eventos de MMA do Brasil? Dessa maneira nocauteando? Então, agora a obrigação está todo mundo para o meu lado né, está todo mundo me desafiando aí no Brasil, e tem que defender o que é meu né, meu cinturão aqui, e vamos ver quem vem agora. Passando por essa vitória, qual será o seu próximo passo? Vamos ver se tem algum evento internacional aí bom né, eu tenho mais três lutas no contrato para defender meu cinturão aqui, mas se Deus quiser, depois dessas três lutas aí eu consigo assinar com o UFC, eu acho. Valeu Javi. Valeu. Tchau. 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 Tchau.